Quando eu estava no serviço, minha esposa chegou me falando que ela estava enchendo uma água lá no quintal e veio um rapaz por dentro do mato e arrastou ela. A força? A força. A última informação que nós tivemos. A vizinha viu os gritos, mas não soube informar como foi. Só escutou os gritos. Quando foi isso? Era uma hora da tarde. A última informação que nós tivemos é que ele estava na fanta com ela. Aí nós sumimos lá com a polícia, cheguemos, ele informou para nós que ele tinha pegado um táxi. Nós sumimos no taquicista, aí ele informou que tinha deixado ele no São Félio, que nós sumimos, mas não encontrei mais. Falaram para nós quem era. A mãe dele mora próximo da nossa casa lá. Ela é conhecida como Valderei, desespera grande. A mãe dela está quase morta em casa.